Eu nunca escondi de ninguém que sou uma pessoa extremamente seletiva e não sou de muitos amigos. Conhecemos tantas pessoas e duas caras que com o tempo nos fechamos cada vez mais. E eu não tenho máscaras, por isso que quem é meu amigo vai ser pro resto da vida. E também não só foi de quantidade, sim de qualidade. Assim, sempre que eu precisar acessar minha agenda de telefones, vão ter amigos pra me ligar. A maioria deles. Uma pessoa com poucos amigos não pode ser considerada pouco amada ou pouco querida. Nós apenas selecionamos os melhores dos nossos amigos, assim como aprendemos a selecionar as melhores frutas na quitanda. E não há uma questão de exigência e nem tô falando que fulano é melhor que ciclano. Às vezes a química não rola e ponto final. Esse ano mesmo, eu conheci pessoas que eu achei que fosse rolar uma puta amizade e não rolou. Mas fiz amizade com outras que pensei que fossem chatinhas. Mas estou falando dos amigos verdadeiros e não dos colegas. Os amigos são mais difíceis de se encontrar.